Eu sei do que ela é capaz. Vou deixar a máquina aqui de canto. Ele é um verde, tá? Que combina com a cor da máquina, ok? Se eu não me engano, é do 1 ao 4, ok? Aquele que é padrão mesmo, parece muito balal. Olhozinho e escovinha pra lubrificar, ó. A lâmina dela é uma lâmina taper, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Uma lâmina taper. A alavanca dela não é catracada, ok? É aquela alavanca padrão mesmo, porém ela tem uma abertura muito boa. Aqui na alavanca. A pegada dela é aquela pegada que parece da Maxi Flip, ok? E é uma máquina bem leve, rapaziada. Então, pra trabalhar aí no dia a dia, parece muito boa. Essa lâmina aqui é uma lâmina bem arredondada aqui na ponta, ou seja, ela não vai entrar no pólo da pessoa aí, tá? Por ser, além de tudo, pra ser o taper também, a maioria das lâminas taper, ela vem um pouquinho mais grossa que a parte da proteção, então ela não tem problema de entrar no pólo da pessoa. Uma coisa que logo de cara aqui eu senti um pouco de falta, né? É o marcador digital aqui na bateria, ok? Na hora que você liga, ela sente uma luzinha verde, tá? E na hora que ela está descarregando, ela sente a luz vermelha, ok? Essa luz fica vermelhinha, fechou? Parece uma maquinha bem forte, eu vou medir pra vocês aí o RPM dela. 6.000, 6.200, 6.200 e manteve, hein? Bom, vocês viram aí, é uma maquinha bem forte, né? Ela entrega super bem, por mais que eu senti falta aí em RPM, ok? Ela não é uma máquina barulhenta, é a zero, você consegue regular ela, tá? Você consegue deixar a zero de F. Outro ponto negativo é o marcador digital de bateria, que a maioria das máquinas do WMark está abrindo agora, tá? É bem legal pra você conseguir ver quando está se carregando. Mas pra você aí começar, né? O pessoal sempre pergunta, Matheus, uma máquina pra eu começar tem a NG-108, né? Que é a queridinha da WMark, a nossa queridinha também, mas essa NG-129 aqui também é uma belíssima opção pra você estar começando no ramo da bateria. É uma máquina forte, ok? A bateria dela dura bastante. É uma máquina leve, ok? Que você vai conseguir manusear também no seu dia a dia, fechou? E tá por um preço super bacana, eu vou deixar a link aqui pra vocês na link express, diretamente da WMark aqui, pra vocês estarem aí comprando essa máquina. Então, tamo junto, parte da WMark, veja! E aí E aí E aí Tchau.